Fala, Gartube! Firmeza aqui em Fala, OneGamer E bom, pessoal, vamos continuar aqui com a décima primeira, né? Décima primeira parte do Detonado... Não, décima segunda parte do Detonado aí de God of War 1 Remasterizado em HD pra Playstation 3 no modo gado, né? Modo very hard aí, muito difícil, modo deus, né? Isso aí, a gente vai prosseguindo pra cá e subir essa escada, né? Pra gente poder entrar em uma sala agora, que é uma sala que se liga, velho Olha esse barulho Cara, só de eu ver esse barulho, você já vê que vai dar merda E que não é uma coisa muito agradável que tá aí, sabe? Se liga, meu véi! Olha essa bagaça, tio Olha isso aqui, véi Então é isso aí, galera Vai ter várias dessas serras aqui, passando pelo... Por essas... Por essas passagens aqui, né? Do... Que tão no... Essas listras aí, que estão no chão, né? E, cara, a gente tem alguns objetivos aqui pra fazer Que, às vezes, dificultam, tá ligado? Porque a gente tem que passar por aqui várias vezes, né? Por essas listras aqui, né? Como vocês podem ver, tem um portão ali na frente Que tá... Fechado com essas barras de ferro E tem aquela alavanca ali E tem uma aqui perto, ó Aqui perto da gente, essa daqui Só que nosso objetivo, na verdade, é ir ali, ó Naquela outra portinha ali Só que eu vou ali primeiro Na porta que tem as barras de ferro Porque eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês Pra assim a gente poder entender Por que a gente tem que ir ali primeiro Mais ou menos isso, né? Então, vamos nesse aqui com bastante cuidado Tem que ser muito rápido Porque o portãozinho fecha, né? Ainda bem que tem um baú de vida ali perto, né? Mas é isso aí Vocês tem aqui, ó Aperta aqui Vamos abrir metade da porta Vocês vêm correndo pra cá, velho Eu recomendo que vocês façam nessa ordem, cara Fica mais fácil Aí abre essa outra alavanca Puxa essa outra alavanca Vai tá abrindo a outra parte aí do bagulho, beleza? Aí vêm pra cá rapidamente E passem pra cá, beleza? Agora só é vindo aqui de fininho, tá ligado? Passando aqui pelo canto Porque se você apertar X, cara Você vai cair direto num buraco ali Então nem tenta, velho Nem brinca com o bagulho, né? Aí eu vêm pra cá Não é objetivo agora Mas eu vou mostrar pra vocês Por que que não é objetivo, né? E tem esse cara aqui, né? Uma... Essa gravura aqui, né? Tá cravado, né? Uma imagem na porta, né? É meio que um cara gigante Com uma bola gigante na mão, né? Então vocês... É que tem uma referência até, né? Acho que é Atlas, cara Também que não tem nada a ver Com o do God of War 2 Que vai aparecer lá, né? Só que é meio que uma referência Depois vocês vão entender isso aí Então vamos, né? Sobre aqui, né? Sobre aí E a gente entra Nesse lugar aqui, cara Que vai ter uns pãs pra gente fazer aqui São bem fáceis Pra falar a verdade Só que... A gente vai ter que fazer isso aqui depois, né? Pra vocês vão entender por quê Se eu só quebrar alguns vasinhos Que vai ter aqui, né? Depois quando a gente for vir aqui Pela segunda vez Não vai precisar pegar depois, né? É isso aí, mano É... E o que a gente tem que fazer Na verdade Era sair desse local, né? Que a sair está mais ou menos Está basicamente aqui, ó Nesse aqui Nesse portão aqui Só que eu vou dar uma checadinha aqui, ó É uma pedra de... É... Uma porta de pedra Pedra massiva, né? É... Tem uma... Cross the center, né? Tem um... Tem uma... Tem uma abertura no centro, né? Só que você não pode ver Se tem alguma manivela por aqui, né? Então não tem como abrir Isso aqui De jeito nenhum, né? Ainda mais que é de... Pedra massiva, né? Então o Kurtz não vai ter força suficiente Pra quebrar, né? Então é isso aí É... Aí vocês teriam que vir pra cá, cara E aqui vai ter um lugar Pra que achar uma manivela Só que a gente não tem Uma manivela, né? Isso é a questão Aí se você apertar aqui, ó The crank is missing its handle Nessa... Esse... Esse objeto aí Tá faltando uma manivela, né? Então a gente vai ter que pegar, né? E atrás desse cara aqui Que tá segurando isso aí, né? Não, segura não A gente vai ter que fazer ele segurar, né? Essa bola gigante aí Como tá aqui na... Aqui na... Nessa imagem Olha, tem um vasinho aqui Que eu não tinha visto, né? Vocês viram aqui pra trás, cara? Porque vai ter um baú secreto Um baú escondido E um baú branco, beleza? Então vocês abram ele aí E sigam no que vai ter, mano Teremos a nossa primeira manziki Você coletou a manziki, cara E aqui está a primeira delas, beleza? Que é aquela... Uma das aquelas musas lá Pra gente coletar... É... Coletando, tipo E pegando até... Até completar naquela porta lá Que vocês estão lembrados, né? Aqui, ó Um de dois, beleza? Como eu falei Tem três baús desse gênero Como vocês podem ver também Parece que é uma espécie de sereia Tá ligado? Ali no desenho, né? Parece que é uma sereia Essa musa aqui, né? Que é o que vai ter bastante Aqui nessa parte Do templo de Pandora, né? Sereia e tal É... E... E vai ter uma aqui E vai ter mais dois baús Né? Mas não é só duas, né? Sim, mas... É o mesmo esquema Do... Double Moon to Fenyx Do Org Gorgon Lye Se você, por exemplo Esquecer essa E um dos outros baús Vai... Vai ter também, entendeu? Mas se você já tenha pegado Vai aparecer Red Orb Em um dos baús Depois eu vou mostrar isso aí pra vocês Então... É isso aí Não tem muito o que fazer aqui Eu sei que tem outros caminhos por ali Pra gente poder estar indo, ó Tipo ali na frente Só que não A gente vai... Fazer isso depois, né? Vamos nessa Vamos voltar lá pro nosso... Pra nossa salinha das serras, né, cara? E se eu não me engano Já que a gente já fez isso Eu acho que essa porta aqui Que tá com as barragens de ferro Elas já ficam abertas, cara Acho que elas nem fecham depois disso, cara Eu espero que seja... Espero que seja certo Nossa, quase que eu levo, velho Quase que eu tomo, mano A parte que você tem que ter bastante calma Muito cuidado mesmo Porque senão dá bosta É, eu acho que ela já vai ficar aberta Então esse é o outro ponto bom também De você já ir diretão pra lá, beleza? Mas o caminho mesmo é aqui Vocês quebram esses lados aqui Vai ter aqui uma passagem de pedra, né? Se você tá tudo já rachado Se você terminar de quebrar aqui Já era, velho Bem facinho mesmo E vai ter alguns Fallen Legionnaire aqui Pra poder estar nos atrapalhando Então a gente só Massacar essa filha da puta aí E prosseguir com o nosso caminho, né? Vamos nessa E esse é o Bastinha E o cara tá sendo levado ali Pela... Pela essa... Esse chão móvel, digamos assim, né? Meio que uma... É um chão rolante, né? Tá ligado? Parece uma escada rolante Só que é um chão, tá ligado? Isso aí Aí tiozão Aí tiozão Isso Nossa, velho Quanto ioioco a gente faz, mano Dá até dó do bicho Já era, mano Então é isso aí, mano Vamos indo pra cá, então Né? Que tem essas engrenagens, hein? Tá... Tá fazendo esse chão móvel E, cara Aqui é meio complicado Porque olha isso aqui Tem aquelas paredes de espeto Só que Com bagulho móvel Então é treta, tá ligado? Então Isso aqui tira muito dano, velho Puta Olha isso aqui Viu? Isso tira dano demais, velho Nem pra eu me ter perdido essa vida Porque Cara Essa parte que a gente vai ir agora É difícil pra porra Então A gente vai... Não pode nem ter levado dano Mas tudo bem Vamos nessa aqui A gente sobe por aqui Vai ter algumas árpias aqui Pra gente poder tá matando A gente mata aquelas de boa, né? De boas Aí eu mato morrei Só isso mesmo, né? Só isso de árpia, né? Aqui vai estar tendo um baú secreto, né? Que a gente não faz nem ideia de onde tá, né? Vocês devem estar nem imaginando Só que Como vocês podem ver Tem uma partezinha da ponte Da ponte aqui que tá quebrada E tem um outro espaço ali, né? Então Vocês pulem aqui E Simplesmente subam aqui, beleza? Aí vem um pra cá Vai estar tendo um baú branco Acho que vai ter Pluma de Fênix, né? Isso aí Isso aí Falta só mais três Pra gente poder encher até o último bagulho ali Pra gente poder estar opando um pouco mais E aqui vai ter Baú de Red Orb Que na verdade seria Olhos de Gorgon, né? Só que a gente já pegou todos Então Não vai ter mais, beleza? Então vamos nessa aqui, ó Aí Aí Isso aí Conseguimos sem morrer, né, cara? Se a gente cair ali Se a gente cair ali Provavelmente a gente vai morrer, né? Com certeza Então vamos vim pra cá, então A gente tem mais arpa aqui Vamos matar elas Tanto que nessa parte Que tem várias arpas Tem como a gente fazer Aquele mesmo bug Que eu falei pra vocês Que era possível de fazer Lá na parte 8 Lá, lembra? Daquele coveiro lá Aquele carinha lá O templo do oraco Lembra? Que tinha umas arpas lá Tinha uma parte Que a gente tem que Fazer status Pra poder estar É... Não... Colocar na passagem delas Tem um bug lá naquela parte Tanto que eu deixei um link No vídeo da... No vídeo... Um link de um vídeo Falando sobre isso na descrição, né? Do cara fazendo um bug lá Das arpas, né? E nessa parte também tem como, beleza? Também vou deixar um link Na descrição desse vídeo também Dessa parte, beleza? Então é isso aí É... Cara, eu não sei se eu pego Esse baú Porque assim Nessa parte aqui Como vocês podem ver Ali em cima Tipo, a gente... Sabe esse bagulho aqui? Cilindro Esse bagulho aqui? A gente tá... Que eu tô aqui, entendeu? A gente tem que subir nesse bagulho Depois ali Quando a gente tá... Quando a gente dá uma escalada Ali dentro desse bagulho aqui A gente vai passar pra uma parte Que a gente vai ter que usar muito O Rage of the Gods ali, entendeu? E pra gente encher ele, cara Tipo, vocês devem estar falando Nossa, mas demora uma cota pra encher Como é que a gente vai usar isso agora? Pois bem Nessa parte aqui de escalar Justamente nessa parte Que eu não sei como que aconteceu isso Tá ligado? Bem na cagada mesmo Tem um esquema Pra você encher isso aqui rapidamente Você vai encher essa barrinha Sério Muito rápido Só que... É... Você pode levar muito dano E eu posso acabar morrendo Eu sei que falta pouquíssima vida ali Pra completar sua câncer Eu acho que eu já vou pegar Porque se der bosta, cara Eu já vou estar com a vida cheia Sem precisar morrer, entendeu? E porque baú de vida nessa parte Tem bastante Então, é isso aí Vindo pra cá, então É... E vamos nessa, cara Eu vou vir assim mesmo Eles vão escalando aqui Vai aparecer vários Fallen Legionnaire Só que escalando, cara E é muito treta de você Você fazer isso aqui O esquema é o seguinte Assim que a gente pular pra cá Já começa a aparecer o primeiro O esquema pra você Encher o World of the Gods Até o máximo, rápido É você apertar a bolinha E pegar pelo pé deles Se liga Eu vou mostrar isso pra vocês, ó Tá vendo? Vindo pra cá, ó Já vai descendo aqui, ó Não deixa ele descer junto com você Porque quando ele desce É meio treta de... Aqui, ó Vai dar uns ataques aqui, ó Não mata ele, mas tipo Aqui, ó Não deixa ele... Ó, aí você pega aqui pelo pé, ó Viu? Olha o tanto que já aumentou ali Beleza? Vocês viram que já aumentou bastante ali Vai fazer isso em cada um Que aparecer aqui nessa parte Que você vai encher ele rapidamente Beleza? Vindo aqui pra cá Vai, vai, vai Desce, desce, desce Isso Vai fazendo isso aqui, ó Faz isso em todos Que rapidamente você vai encher, beleza? É um esquema muito bom aí Que eu descobri, véi Muito bom mesmo, cara Aqui, ó Vai pegando todo mundo e já era Ó lá Ah, não Mas acho que deu pra encher sim Ele bugou Que é a bocaína ali Mas acho que deu pra... O jogo contou Ali, ó Viu? Já conquistou quase a metade, beleza? Então é esse aí O esquema que eu uso, cara Muito bom, né? Fala isso, né? Criativo, véi Muito da hora Aí você vai fazendo isso em todos Dá sim pra fazer em todos Porque ele acabou caindo Mas tudo bem, né? Aqui, ó Quando não vai nascendo Você recua Aí você pega e joga, beleza? Bem simples, véi Não vai estar nascendo algum aqui Isso Vai ser mais dois, caralho Meu Deus Some, some, some Sai Olha o dano que ele tirou, véi Com esse chutinho dele aí, ó Olha a boa parte da minha vida Ele já tirou, né? Mas é isso aí Aqui pra... É, na verdade a gente tem que ir pra cima Porque aqui na esquerda Não vai ter nada, né? Isso aí Então esse é o esquema, ó Já a gente tem mais que a metade Do rei de até gosto Então esse é o esquema Pra vocês estarem upando, né? É... Galera, só um minutinho Que meu sarro tá tocando, véi Puta que pera Pariu É... Beleza, galera Voltando aqui Desculpa por dar essa pausa aí É porque eu recebi ligação, né? No celular É... É normal, cara É normal A gente sempre se atrapalhar daí Mas ainda bem Que não é aquela puta Daquelas mensagens de voz, tá ligado? Aquelas mensagens de voz que, tipo Você atende o cara e fala Recarregue seu celular Ou alguma coisa do gênero, sabe? Mano, eu fico muito puto Quando eu recebo ligação Desse tipo E já aconteceu isso No meio de um vídeo também Então é isso aí Vamos nessa Eu sei que se eu vacilar Que eu já levo dano Então, ó Viu já? Já fui esperto Já desci, véi Então é isso aí Ó, ó Viu, ó Cara, é muito fácil mesmo, mano Bem tranquilo de você Fazer esse esquema, né? Mas é fácil Porque, tipo Até agora Eu não levei dano, né? Tipo Eu só levei um dano E realmente não faz muita diferença Um dano Só que se você ficar levando dano, véi Tipo Quando eu tô treinando Pra gravar essa parte, por exemplo Eu levei muito dano E... Não, não Na verdade Na primeira vez eu morri Caraca Eu dei um tapão No meu microfone agora Mas beleza, né? Tá ligado? É, tipo Na primeira parte Que eu tava treinando Antes de gravar esse vídeo Eu morri E aí depois eu consegui Só que com a vida Lá no... Lá no cu, tá ligado? Literalmente Chega mais, cuzão Eu vou esperar esse cara Vim pra cá Ah, se ele não conseguir Seria... Porque ele é muito aso, sabe? Esses caras são burros, mano Olha que bando de filha da puta, véi Eu vou precisar deles, mano Pra poder tá... Aí, ele vai pular, vai pular Ai, desce, desce, desce Porque senão ele vai dar merda Isso! Consegui, cuzão Esse esquema, cara Bem fácil, mano Aqui, ó Vamos fazer isso mesmo Com o expo, esse Vai, cures Desce, aí Vai, pega, pega Aí, já era, mano Agora vai faltar alguns Vai ter vários desses carinhas aí Então não se preocupem Tanto que esse aqui Acho que não vai ter como Matar assim, desse jeito Talvez, não sei Essas árpias acho que Não te atacam, véi Elas são toques de bobeira mesmo Olha que vadio, mano Ah, conseguimos já encher Então nem precisa mais De ficar usando esse esquema Beleza? Agora a gente pode matar eles normal Vem, quem não completou Não completou Completamente Ah, agora completou Né? Porque quando a Athena já fala Já é o suficiente Beleza? Só que Agora completou Completamente É isso mesmo Eu venho aqui pra cá Que vai ter um baúzinho, né? Não pode deixar de lado, né? Aqui é bem fácil Porque a gente pega aqui Ele já cai aqui E já morre, beleza? Vamos ver Vai aparecer alguns aqui também, né? Não sei Tipo Quanto que eles vão vir Mas Ou eles estão em outro local Porque Enfim, tá ligado? Aí vocês descem aqui Pra pegar o baú Não se esqueçam Que é importante A gente tem bastante Red Orb aí Vamos nessa então Ah, eu consegui, cara O Red of the Gods Tá lotado, né? Tá cheio Agora Vai ser o necessário Pra gente poder passar essa missão Porque sem Red of the Gods Eu vou falar pra vocês, mano É quase impossível de passar A não ser que você tenha Muita magia, cara Mas Enfim É isso aí Descendo pra cá A gente vai ter um baú também Se eu não me engano Vai ter um baúzinho também Vamos nessa então É, falei Vai ter outro baú sim Peguem aí Já era Pegamos aí Mais um baúzinho Então vamos nessa A gente sobe aqui Vem pra cá Ah, a gente tá naquele lugar Cilíndrico Que eu falei pra vocês Beleza? E é o seguinte Nessa parte Depois eu puxo Essa alavanca Beleza? Não é necessário agora Vocês vão ter que entrar aqui, cara Pra gente poder tá pegando Aquela manivela Beleza? Daquela Aquela manivela Daquele mecanismo lá Que a gente precisa de usar Naquela estátua lá Né? Aí, cara Só que vai ter muitos inimigos E esse chão Que tá aí Que tá meio rachado Como vocês podem ver ali Ele simplesmente abre Ele abre E você cai lá No lugar Que eu nem me lembro agora E você morre Você tem que matar os inimigos Num período de tempo rápido Só que ele é muito inimigo Vai ter sirene E cruzade legionária Só que de escudo Aquele escudo dourado Lá Que você só consegue quebrar Fazendo isso aqui, ó Tô ligado, né? Aqueles escudos Que tem aqui Esse escudo aí Beleza? Nossa, eu travei muito Agora, mas de boa, né? Aí o O raiva dos deuses É completamente necessário Nessa parte, né? A gente vem pra cá Vem de fininho Pra não iniciar agora Aí, ó Viu? Cara, essa parte aqui É treta, velho Aí assim que a gente Botar o pé no chão Vai começar aí o desafio, né? Vamos nessa Beleza Então você já pega Já ativa o seu Rage of the Gods aqui Sem dó Sem piedade nenhuma E já vai matando Todo mundo E foda-se, tá ligado? Não perde tempo Usando magia, cara Tipo, sério Não usa magia Só usa o Rage of the Gods Que é melhor, velho Na moral Aqui, ó Mata todos os Escolha legionária E já era, mano Aqui, ó Pega essa vaca aqui, ó Agora só vai ter sirene Beleza? É... Tipo, nossa, mano Mas é só isso de inimigo? Sim, é só isso Só que Se você ficar matando ele Só pela espadinha Assim, normal Como eu tô fazendo agora Cara, não vai compensar Você vai basicamente Perder um tempo aqui E vai morrer, beleza? Eu podia usar magia agora Só que eu não vou usar Porque não vai ter baú Depois pra me usar, beleza? É, a não ser que seja necessário Porque tem duas ainda, cara Eu tô arriscando demais Mas é isso aí, mano Aqui, ó Vi, ó Olha como é que o chão tá fazendo Eu tô com medo, tô com medo Não tem jeito É isso aí Mas a gente já conseguiu Viu? Conseguiu Vai ter aqui a manivela E tem ali as imagens da estátua Beleza? Ali, ó Como vocês podem ver ali Então é exatamente pra isso Que eu ia servir, né? Então vocês apertem a R2 aqui Você vai pegar a manivela, né? Obviamente Então, vamos nessa Você conseguiu A manivela de Atlas, né, mano? Vamos nessa É isso aí, cara Vamos nessa, então Aí eu venho pra cá E... Bom, eu vou... Eu vou tá pegando magia Eu sei que é meio arriscado Porque na hora que a gente for voltar ali Aquele chão móvel E aquelas paredes lá de espeto Vai ser treta Porque pra voltar é muito treta Vocês vão entender por quê E... Eu precisava de vida cheia Só que vida Eu sei que tem aquela parte da serra lá Que eu lembro que tinha um baúzinho lá Que eu não peguei Eu pego agora, beleza? Então puxa aquela alavanca Pra gente poder estar prosseguindo Vamos nessa É isso aí Então vocês pulem aqui Na corrente Subam aqui em primeiro lugar Porque vai ter alguns baús secretos aqui, né? São tão secretos, mas é isso aí Eu lembro que no primeiro detonado Que eu tinha feito Eu também não sabia dele, cara Olha como esse canal tá diferente, hein, cara Completamente, né, mano? Agora eu tô muito mais ligado aí Nos bagulho louco, né? Quantos inscritos... Ah, quantos inscritos Quantos orbs É... 2.166 Então tá ótimo, beleza? Vamos nessa então, galera A gente pula aqui novamente E simplesmente vai descendo, né? Nessa Cara, que é bem alto os bagulhos Como vocês poderiam ver, é bem alto, né? É... Eu realmente peguei... É... A vida que tava aqui é à toa, né? Porque... Eu só não sei porque o bagulho tá azul ali, né? Porque eu já peguei vida aqui, né? Pra poder passar aquela... Essa parte aqui, né? Do descalar Porque eu achei que ia perder muito dano E eu precisava da vida completa, né? Acabei vacilando porque eu não sabia Realmente que ia ser tão fácil, digamos assim, tá ligado? Porque foi fácil mesmo, né? Mas tudo bem Tranquilo Sem problemas, né? Só vai aqui, ó A gente poder tá prosseguindo aí Beleza Isso aí, então vamos nessa Agora, pra voltar o problema, cara Pra voltar é um grande problema Mas vamos tentar passar assim de boa, tá ligado? Vamos indo pra cá, então E por que que pra voltar é treta? Porque você vai ter que... É, meio que... Lutar contra isso aqui Porque é uma luta pra você poder andar aqui E sem levar dano, cara Porque se você levar dano isso aqui Você já tá fodido, velho Que, ó A gente passa por aqui E é difícil não levar dano Tipo, esse primeiro aí foi... Só que esse último aqui É um caralho de difícil, mano Aqui, ó Tem que ficar esperando vários tempos aí Pra fazer tapação Ó, já levei um dano, cara Eu não quero morrer nessa parte, velho Vai Nossa, consegui, consegui Eu lembro que teve uma vez Que eu tava jogando esse jogo Que eu acho que eu morri umas... Umas vinte vezes aí Te juro Que é difícil, velho É difícil É porque deu sorte agora, mas beleza Agora eu não posso levar dano aqui, cara Se eu levar um dano aqui Eu já morro direto, velho Já tô ligado Nossa, velho Foi por pouco esse daí, mano Pegar aqui, ó Aí a gente vem pra cá E já pega esse outro balzinho Que eu enchi completamente na sua vida, né? Obrigado, baú Esses baús são a salvação, velho É a nossa salvação Não tem outra coisa pra salvar a gente Quando tá nessa situação, né? Então é isso aí, cara A gente vai ter que puxar a talabanca de novo? Não Viu, ó A porta já ficou aberta Isso é muito bom Beleza? Então se você tiver com a vida Tipo, que eu tô totalmente vazia É... Ai, filha da puta Foi só eu falar Que eu não ia ver dano Mas, foda-se Não foi muita coisa, né? Tanto que vai ter uns minotauros ali Talvez eu use um deles Pra apertar a bolinha e ganhar a vida E vai ter minotauros novos, na verdade, aí, né? Já vamos ver aí, já São bem fáceis Só que... Minotauro é fácil, tá ligado? Só que esses aí são um pouco mais fortes que os normais Então... Ó, já viu o bairro de arqueiro, né? Então vamos nessa, cara Vai ter bastante inimigo aqui Vamos nessa Chega mais, filha da puta Já vai começar todo mundo levando o cacete aqui do person Descer o cacete nesses caras aqui, ó Já apareceu os minotauros aqui atrás Se liga Vamos ter esses arqueiros aqui, ó E aqui está Essa criatura Puta que pariu Meu Deus, cara São os minotauros Warrior, cara Minotauro guerreiro O nome deles é isso aqui Ai, fodeu! Sai! Meu Deus, véi São esses minotauros aqui, cara São basicamente... Meu Deus do céu, véi Tem uma marrita enorme na mão E quase que eu estou morrendo Meu Deus do céu, véi Cara, eu estou levando muito dano neles aqui, ó Vamos usar esse esquema aqui É a estratégia do combo, né? Que eu acho que é muito mais fácil Isso aqui do que ficar boscando, né? Porque eles vão pulando aí, ó E aí fica mais fácil Na verdade, vão voando, né? Eu corto uma bota pra voar, tá ligado? É isso aí Olha isso aqui de novo, ó Facilita, cara Aqui, ó Puta, esse bagulho deles dá muito dano, véi Que são basicamente... Eles têm... Eles são meio... É... Cor de vinho, né? E tem um... Essa marretona, né? Esse martelão aí, né? Eles não têm machado, né? Ainda bem Pelo menos isso, tá ligado? Eles são fortes fisicamente, tá ligado? Eles são mais fortes fisicamente do que os outros, né? Tá ligado? Isso aí Um já matou Acho que esse aqui eu vou matar no bolinha, cara Porque a gente está com pouca vida E também pra mostrar pra vocês como é que é a... Não é muito difícil apertar esse aqui no bolinha, né? Porque quando vai evoluindo os minotauros Às vezes fica difícil de apertar a bolinha neles, tá ligado? Fica um pouco mais difícil, mas tudo bem, né? Vamos nessa, então, ó Vem pra cá, tiozão Então ele está usando essa lâmina também Que eu só vou usar depois Meu Deus do céu Quase que eu levo mais outro dano Mas a gente só vai usar essa aqui depois, beleza? Essa lâmina aí que a gente mal vai usar Só realmente quando necessário Ou quando... Ou em algum momento divertido Vamos nessa, então... Ai, filho da puta A gente pega ele aqui, ó E mata ele aí, né? Nossa, dá uma bugada aí Mas é de boa, né? Já era A gente está flutuando, velho Você viu? A gente está flutuando A gente está flutuando Agora voltou ao normal, né? É isso aí, mano Beleza, galera Então é basicamente isso daí, né? Basicamente isso Aí, a gente já tem a... A manivela, né? O... O pedaço dessa manivela aí Desse mecanismo Pra gente poder estar girando isso aí, né? E aqui teria a manziquila Que eu já peguei Então vocês vêm pra cá Apertem R2 E você vai colocar essa manivela Nesse bagulho, sim Esses coques aí E agora se vocês pegarem E girarem até o final, né? Dar umas 5, 6 voltas aqui Pra ele poder estar Subindo essa bola aqui Só que antes Eu vou mostrar pra vocês O que acontece Se você puxar uma alavanca Que tem ali em cima Sem acreditar com essa bola levantada, né? Então vamos lá Vocês vêm pra cá, né? Tanto que, né? Teria que fazer isso Pra você poder descobrir Que teria que levantar isso, né? Mas de boa Vamos nessa, então A gente manda essas filhas das putas aí, né? Vamos nessa Vou usar aqui um pouco da... Blade of Artemis, né? Artemis, sei lá como é que se pronuncia, né? Deve ser isso Chega uma exclusão Já é Eita porra, velho! O bicho foi partido no meio, tá ligado? De boa Vem cá Todo mundo tomava Todo mundo tomava aqui Ai, filha da puta, velho A gente tira muito dano, velho É isso aí Ia da puta Cara, quanto hit, velho Puta merda, velho Olha a minha vida, velho Eu tô arriscando, tá ligado? Porque eu sou hardcore mesmo E não tem frescura, não É isso aí Essa lâmina é muito boa, cara Ela é boa Só que... Às vezes atrapalha, né? Então vamos usar um pouquinho das Blades agora Porque eu acho que... Na minha opinião, as Blades, tipo... A... A de Artemis é muito mais forte É, tipo... Em dano Mas essa aqui é muito mais ágil, né? Muito mais rápido Então... Ó, viu? Ela demora muito pra matar os inimigos Só que... Ela é muito mais segura de usar, tá ligado? Nesses momentos aqui Por exemplo... Meu Deus do céu! Não deixe esse cara me bater, não, velho Senão eu tô fodido Acho que mais um dano No máximo eu já morro Então vai ser de cuidado aí Vamos nessa Vai! Morte todo mundo aí Vocês bolos de filha da puta Vai! Já era, velho Pode ser aqui agora, né? Já era, morreu Tem esses caras aqui também Ah, eu tô um baúzinho de... Ah, não, mas é de... Eu tô de baú branco, velho De vida acho que vai ser difícil achar agora, né? Mas é isso aí Aí, cara Mais um olho de... Mais um olho Mais um olho de Fênix, tá ligado? Mais uma pluma de Fênix aí, né? Uma pena Faltam só duas pra gente poder estar... Completando aí, né? Vindo pra cá, então Aqui vai ter um baú de Red Orb Que na verdade seria o de Gorgon Só que como eu já peguei todos, né? Então Só receber essa recompensa a mais, né? Que é esse... Meu Deus! Como que essa porra pegou em mim, velho? Essa flá explosiva, velho Na moral Como que essa porra pegou em mim? Mas Enfim, cara Que da puta, velho E aqui essa lâmina aqui também De novo, ó Cara, olha que vista foda Que a gente tem aqui, velho Que bagulho legal, mano E aqui a gente não tem como cair O áudio do jogo Não sei porquê O áudio do jogo, ó Tipo, o do Kratos A voz do Kratos, ó Fica meio bugado aqui Fica meio baixo, tá ligado? Eu acho que eu vou colocar isso aqui Como thumbnail do vídeo, cara Acho que fica muito legal, mano Na moral Fica muito louco assim, ó Mas é isso aí, mano Muito louco de qualquer jeito, né? Muito foda, né? Vamos nessa, então Então vocês vão pra cá Olha Mano, minha vida Não sei como entrar Pra minha vida, cara Mas depois a gente recupera Então vocês Antes de puxar essa alavanca Vocês pulem aqui Nossa, sem cair, velho É... Pulem aqui Ai, ai, não acredito, mano Puta merda, velho Já comecei me lascando aqui, tio Que bosta Pra cá, então Voltar lá de novo, né, cara? Mano, é um saco quando você cai, velho Porque... Nossa, é uma treta pra subir de novo, né? Mas pelo menos os inimigos estão mortos, né? Ainda bem que eles não voltam, tá ligado? Já pensou, velho? Se eu voltasse cada vez que você caísse Seria uma bagulha de treta, tá ligado? Nossa, se eu caio de novo Se eu caísse de novo Eu ia ficar muito puto, mano Eu vou pular pra cá Aí, consegui Pelo menos o primeiro, né? Porque tem o baú do outro lado também, né? Né? Assim, então Dá pra atravessar por aqui, ó Tem que ir devagar, ó Consegui Puxar aqui, ó Bair pro baú É isso aí Agora, pra voltar Que é meio tempo também, ó Mas a gente consegue Aí já era, conseguimos É... Ai, conseguimos Ai, meu Deus A burrice aqui é contagiosa, mano Meu Deus, vai, filho Caraca, esse vídeo tá foda, mano De fazer as coisas direito, mano Meu Deus, cara Vamos nessa, então A gente vem pra cá E vai ter essa alavanca aqui Que se a gente puxar ela, ó Se ele não tiver, vai acontecer, ó Meio que esse... Esse conjunto de madeira Que tá aí, tudo amarrado no outro Ele vai... Tipo, esse... Ele vai dar um impulso E vai empurrar alguma coisa, né? Só que ele basicamente Como vocês puderam ver Não tem utilidade nenhuma Porque ele simplesmente Empurra o ar, tá ligado? Ele empurra esse ar aí E por isso que a gente tem que Levantar a bola daquele... Daquele bicho ali, né? É... Essa frase ficou meio estranha, mas... É isso É isso que vocês ouviram É basicamente isso, né? Então a gente desce aqui, né? Mesmo com a vida desse tamanho, né? Mas de boa Então vocês peguem aqui A gente vai ter que rodar isso aqui Várias vezes Pra poder estar Levantando essa bola aí gigante Então Pega aqui e Vamos nessa, cara Vamos nessa aqui, ó Agora sim Cara... Que coisa mais épica, mano Ainda conhece com essa música épica aí, né? Que você tem que ficar calado Pra vocês poderem ouvir, né, cara? Ainda subiu a... Subiu aí a bola agora, né? E agora Como vocês já devem imaginar Agora sim Vai ter utilidade Naquele bagulho que empurra, né? A gente simplesmente vai subir lá de novo, né? Vamos nessa, cara A última vez Eu juro pra vocês Que é a última vez Que eu subi nessa merda, mano A gente já subiu aqui umas 5 vezes, né? Mais ou menos 6 Por aí Isso aí, cara Vocês vão pra cá E puxa essa alavanca E, né? A gente vai finalmente Se exercer esse local, né? Então Vamos nessa É isso aí, meu velho Vamos nesse entanto O bicho tá caído ali agora, né? Perdeu a bola Ficou caído Meu Deus, cara Vamos nessa Essa parte O cenário é top, mano Vai ter um balzinho aqui, ó Pega aí, tio Olha esse deserto, mano Mano, que cenário lindo, velho Na moral, velho Cara, que bagulho bonito, velho Essa parte aqui, sério Pra mim Uma das mais bonitas do jogo Foi muito detalhada, velho Na moral E aqui vai ter um Um bang doido pra gente ler aqui, ó Vamos ler aqui Tá legendado aí pra vocês Se quiserem ler aí, né? De novo De novo Eu falo sobre aquele Patos verdes três, né? Se isso é patos Ou isso é fato, tá ligado? Mas é isso aí, mano Então vocês viram pra cá Que vai ter esse Esse caixão Esse caixão dourado aqui, tá ligado? O cara que morreu aqui Era rico, tá ligado? Né? E vai ter esses dois guerreiros aqui, né? E você vai ter que puxar por isso aqui E que vai ter um corpo Um defunto aqui dentro, né? Então Vocês puxem aí Puxou O bagulho quebrou ali Tem um O defunto aqui Aí vocês vão ter que puxar Essa cabeça A cabeça dele, né? Essa caveira, tá ligado? É uma caveira O cara de furo já morreu aí Já Tá aí há milhares de anos Já é uma caveira Então vocês Puxem aqui E vão puxando até Arrancar a cabeça desse indivíduo, né? Então Vamos nessa Você pegou A cabeça do filho do arquiteto No caso Seria o arquiteto Que construiu esse templo, tá ligado? O templo de Pandora Então a gente pegou A cabeça do filho dele, mano Ele tem dois filhos, tá? Caso vocês me perguntem, né? Pelo menos os que aparecem É dois, tá ligado? Não sei se ele tem mais, né? Mas é isso aí Eu não sei como o cara Conseguiu fazer filho, né? Tipo Ele passou a vida inteira Trabalhando nesse templo, tá ligado? Porque Puta que pariu, né? O cara conseguiu Construir isso aqui sozinho E como colocaram Nas costas do Cronos Isso que, mano God of War Também é zica de entender, velho O cara construiu um templo E quem que foi o Deus Filha da puta Que conseguiu colocar Aqui em cima do Cronos, cara? É tenso Pensar nisso, né? Mas vamos nessa, cara Nem precisa descer pela escada Só pula assim Que é mais fácil, né? Menos cansativo, né? Ai, cara É um tesão você conseguir Recuperar a vida até o máximo Quando ela tá vazia, cara Dá aquela sensação de humilhar o jogo, tá ligado? Tipo, seu filho da puta Eu não vou ficar com essa vida Desse tamanho, tá ligado? Dá mais ou menos Essa sensação, tá ligado? Então vamos nessa Cara, várias teias de aranha aqui, velho Dá a impressão de que vai aparecer aranha aqui Mas na verdade não vai, tá ligado? Então vamos nessa, então Começar a ver um sanguinho aqui no chão, né? Olha isso aqui, mané Olha o tanto de soldado morto, né? E seguindo ali pra frente Chegando perto da escada Vai ter uma cutscene bem grandinha Pra gente desassistir aí Que vai comentar um pouco mais Sobre o passado do Kratos, né? Então, vamos nessa Vai ser mais uma cutscene bem épica, né? Então, partiu The wrecked bodies of those Who had gone in search of Pandora's box Lay before him And at once Kratos knew Who was responsible For this was not the first time He'd seen the ruin Ares And his minions Had left in their wake Kratos had experienced it First hand Years before The youngest and boldest Captain in the Spartan army Kratos inspired Fierce loyalty in his men It had always been enough To carry them through any battle Until this day The barbarians to the east Numbered in the thousands And descended on the Spartans Without mercy The battle lasted mere hours The discipline and training Of the Spartans Did little To stem the tide Of the merciless barbarians The soldiers faced a massacre While their young captain Faced the end Of his brilliant career And his life But to Kratos Victory was worth any price Even his soul Ares Destroy my enemies And my life Is yours That desperate call for aid Will come to haunt Kratos For all his days By the gods What have I become? I don't know I don't know Aí os espartanos do Kratos lutavam contra os bárbaros normais e o Kratos, o capitão do exército espartano, lutou contra o rei bárbaro Então ele acabou se fudendo, entre aspas, porque ele já perdeu a batalha, só que ele chamou o Ares o deus da guerra Pra oferecer ajuda, pra pedir ajuda ao Ares, tá ligado? Então é isso aí, vocês já devem entender essa história há tempo, tá ligado? Pra quem nunca jogou não sabe porra nenhuma, só que ao decorrer do jogo vocês vão entendendo cada vez mais, né? Que a gente vai voltar pra aquele local novamente, tá ligado? Aí quando a gente abrir essa porta, né? Cara, mas isso era bem interessante, né? Aí no final ele falou, pelos deuses, o que eu me tornei, né? Você se tornou o Fantasma do Esparta, né, cara? Basicamente isso aí, mano. Então, vamos nessa, galera. A gente vai apertando aqui pra poder abrir e voltar pra aquele local novamente. Vamos nessa. Beleza então, galera. Eu tô querendo ter esse bagulho aqui novamente. Gente, cara, sempre que eu der volta aqui, eu sempre faço isso aqui, velho. Por mais que você não tenha nenhuma utilidade. Sai, esse barulhinho é legal, velho. Um barulhinho que, sei lá, cara, é uma coisa sinistra. Esse barulhinho é sinistro, cara. Vamos dizer que não, velho. E agora que a gente tem essa cabeça de caveira que a gente pegou do primeiro filho do arquiteto, né? Que vai ter outro. A gente vai colocar essa caveira. Eu lembro quando a gente chegou aqui no templo, acho que na parte 10. Mas eu falei que ia ter que colocar uma caveira dentro daquela outra caveira ali na frente. Eu não falei? Então é isso que a gente vai fazer no vídeo que vem. Vou poder ter acesso a outra parte desse cilindro que a gente está, né? Desse templo, né? Mas isso a gente só vai ver no vídeo que vem, beleza, velho? Então vamos salvar aqui. Então é isso aí, galera. Até a parte 13ª, velho. Até a 13ª parte, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, como sempre, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Como eu já falei pra vocês. Você vai pegar uns 50, 60, 70 likes no vídeo, né? Sei que é bem difícil, mas a gente consegue sim, cara. Com o tempo, assim, os vídeos vão pegando cada vez mais likes. Vocês estão ligados, né? Então até a próxima parte, galera. Me acompanhem em todas as redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Me adicionem no Facebook pessoal, Luano Zudo. Se quiser entrar no grupo de conversa de inscritos lá no Zugang, você me manda uma mensagem, tá ligado? Eu falo, Luano, eu quero entrar no grupo de inscritos lá. Daí você pede pra mim te colocar lá que eu te coloco, beleza? Então é isso aí, galera. E também curta a página do Facebook The Hunters, que é pra, como eu sempre falo em todos os vídeos, pra você divulgar o seu canal. Se você tem um canal no YouTube e não tem muitos inscritos, tipo, se você tem lá 20, 30 inscritos, se você quer divulgar ali pra você poder conseguir um pouco mais, você entra em contato com a gente que a gente divulga, beleza? Então é isso aí. Até a próxima parte. Abraço do Long Gamer no Zudo e... Falou!